Olha a caneta brisando. Opa! E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, toca aqui, meu parceiro, porque vocês são tops demais. Vocês são os melhores inscritos do mundo, rapaziada. Por quê? Porque vocês sempre deixam like, mano. Eu estou muito feliz com vocês, porque vocês estão arrebentando com a boca do balão. Sempre passando dos 1.500 likes, então, mano. Muito bom. Muito bom, meus negros. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Semana passada, eu joguei com o meu time de legendas aqui. Vocês curtiram pra caramba. Vocês gostaram muito. E, mano, muita gente comentou, falou, né, Negrete? Faz com o teu time agora, com o teu time em destaques. Então, mano, eu vou fazer com o meu time em destaques hoje. Semana que vem eu posso fazer aí com os melhores bola ouro, os melhores bola preta normais, tá ligado? Deixa aqui nos comentários qual é o time que você quer ver aí na semana que vem. Todo sábado eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui no nosso canal. Beleza, rapaziada? Então, deixa o like, comenta e é nóis. Então, tranquilo, meus negros. Deixa eu mostrar aqui o meu time pra vocês. Esse daqui é o nosso time, tá ligado? Então, tá aqui, mano. Cristiano Ronaldo, temos aqui também o Lukaku, Lukakão, muito apelão. Temos aqui também o Salah, apelativo também demais. Temos aqui o De Bruyne no meio campo. Temos aqui também o Kimmich, muito bom. Volante, top, top, top. Lionel Messi aqui no meio atacante, né, que eu deixo ele aqui armando porque ele é muito bom no passe. Temos aqui também o Alaba na lateral esquerda. Temos aqui o Delete, zagueiraço, monstro demais. Temos também aqui o Van Dijk, monstro. E também o Arnold, né, mano, lateral direito aí. E temos aqui no gol o Oblak, excelente goleiro também. É no banco de reservas. O que que a gente tem? Temos aqui o Aubameyang, muito bom atacante também. Temos aqui o Lewandowski, que Lewandowski também é monstro porque eu gosto dele que quando o Lukaku tá cansado eu coloco ele. Temos aqui o Garotunei, muito bom também, cabelinho rosa. Muito bom essa cartinha do Ney. Temos aqui também o Iniesta, top, apelão. Ele é muito bom, o Iniesta, tem um passe. Mano, olha isso aqui, galera. Olha esse passe, olha aqui. Mano, muito apelão esse Iniesta aqui, velho. Temos aqui também o Vidal, monstro também do Barcelona. Joga muito. Temos aqui também o Pianic, da Juventus, volante. E temos aqui o Gabriel Jesus, tá ligado? Alô, mãe, joga muito também. Gabriel Jesus, monstro. Beleza, rapaziada? Então, o que a gente vai fazer hoje, mano? Eu vou lá no Open Challenge. Cara, acabei de entrar no jogo, nem sei se eu finalizei o Open Challenge. Mas se eu não finalizei, eu vou tentar finalizar agora. E vamos lá, meus negros. Vamos ver como é que vai se sair o meu time aqui no Open Challenge. Mano, são os destaques bem apelões aí. Faltam alguns ainda, mas... Mano, já tá um bom time aqui, mano. Já tá um bom time. Essa força aqui, ela chega a 4.900 com outros tipos de jogadores, né? Mas como só tem destaques aqui, ela fica em 4.700. Mas é uma boa conta, hein, rapaziada? Vamos lá, então? Vem que vem, neném. Então é isso aí mesmo, rapaziada. Falta aí pra gente finalizar alguns desafios aqui no Open Challenge. Eu gosto de jogar porque é aqui que eu ganho bastante GP, né? Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço pra estar ganhando bastante GP. Então é por aqui, galera. No Open Challenge aqui a gente vai ganhar... Vamos ver se aqui vale 50 ou 25.000. É, 25.000 GP. Beleza. Vamos lá, então. Vamos achar nosso primeiro adversário aqui. E vamos ver como é que vai se sair esse time aqui só em destaques. Jogadores em destaques. Beleza, rapaziada? Vamos lá. Então já atualizou dados aqui rapidinho. Muito bom. Vamos enfrentar o Corinthians. O cara tem a mesma pontuação que a gente. Vamos dar uma olhada aqui no time deles. Nossa, meu time veio todo cagado, velho. Tipo o time do cara aqui. Nossa, mano. Que máquina, mano. Bem retrancado esse time aqui, mano. Mas, cara, eu vou tentar fazer uma substituição aqui, velho. Colocar a Bamega aqui no lugar do Lukaku. Não vai ter jeito. Ixi, mano. Neymar aqui, com certeza. No lugar do Cristiano Ronaldo. Hum, que mais, mano. Nossa, mano. O time veio quase todo cagado, velho. Lewandowski. Ah, vai assim mesmo, mano. Vai assim mesmo. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, meus negros. Vamos lá. Vamos ver como é que está esse time aqui. Para vocês conhecerem aí. Rapaziada. Beleza? Boa. Toca e passa. Toca lá em cima. Foi sem querer. Tocou, mas deu boa. Vambora, vambora. 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 Hum, Neymar. Vamos, vamos, vamos. Participa, mano. Excelente. Boa, passou. Passou. Vambora. Vambora. Toca lá, toca lá. Boa, boa, boa. Tocou. Vem da bola. Lá embaixo. Aqui. Para o Aubameyang. Vamos, chutou. Nossa, essa rapazeira joga muito, mano. É muito bom jogar com os destaques, velho. Vieira. Tocou errado. Muito boa. Tocou. Vamos, Aubameyang. Aubameyang. E fora da área. Vai sair. Nossa, mano. Que chutaço do Aubameyang, mano. Sobrei no meio da área. Vamos ver. Vamos ver quem é que... Era para ter chutado, velho. O que aconteceu? Maluco. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Aí brincou na frente da Aubameyang. Aí você brincou na frente da Aubameyang, mano. Obrigado. Aquele abraço. Aubameyang, irmãos. Não se brinca na frente da Aubameyang, né, mano? By Games. Boa. Boa. Excelente. Passou, passou o que eu vi. Passou o que eu vi. Passou o que eu vi. Linda bola para o Salah. Boa. Ah, aí você brincou com o Ney. Aí você brincou com o Ney. Opa. Vai falta, vai falta, vai falta, vai falta. Que isso? Faltíssima, faltíssima. Ladrão. Vou ficar aqui mesmo. Toquei aqui no Nesta. Toquei no Nesta. Ih. Vamos. Vamos. Vamos lá. Passou, passou, passou. Vamos, passão, passão, passão. Mano, quase, velho. Bora, vambora. Joguei na área de novo. Vamos ver quem é que sobe. Aí é a Gimich. Vai, Gimich. E fora da área. Chutou. Vai terminar o primeiro tempo. Bom, final do primeiro tempo. Estamos jogando muito bem. Já garantimos 25 mil GP. O time é muito bom, galera. Muito bom mesmo, cara. O time em destaque é outra coisa, mano. Aí, ó. 60% de posse de bola. O cara não deu nem o chute. Demos 5 chutes já. Muito bom. Vamos para o segundo tempo. O moleque joga bem também. Tem uma pontuação boa. Ah, mano. Falta. Ixi, ela aí. Meio gol, hein, rapaziada. Aí tem David Beckham. Tem vários jogadores bons aí, hein, mano. Aí é meio gol. Meio gol. Meio gol. Que bosta. Boa. Ah, excelente. Olha aqui embaixo. Vou com o garoto Ney. Ney está passando lá embaixo. Linda bola. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Vamos que você pega, Ney. Vamos, Ney. Ah, mano. Tira, tira. Boa. Boa, 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 boa. Passou. Linda bola. Linda bola para o garoto Ney. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Desce. 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 Toca. Toca. Vai, Van Dijk. Vai, Van Dijk. Boa. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Deixa no Ronaldo. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Boa. Ô, Ronaldão. Chuta. Chuta. Vai fazer um golaço. Quase. Olha lá. Leona Messi para cobrança. Boa. Limit. Tira daí. Tira daí. Escanteio. Dá. Último lance do jogo. Vamos embora. Vamos embora. Tira daí. Isso, garoto. Isso. Acabou, Juiz. Boa. Ganhamos, galera. O moleque jogava muito bem. É. A gente jogou bem também. Jogamos bem também. Ganhamos nossas 25 mil em GP. Legal, cara. Estou gostando. Vamos para o segundo desafio agora. Então, desafio 1. Cumprido. Legal. Vamos para o desafio 2. Então, já atualizou dados. Desafio 2 aqui. Vamos pegar um cara com 1.200. Mano, nós pegamos um clã agora. Um cara de um clã. Só isso, mano. Só tem cara bom agora no negócio, mano. Meu time todo cagado, né, mano? Todo cagadinho. Pô, meu Deus. Cadê o Lewandowski? Vou colocar a Bamianga de novo aqui. Tem jeito. É isso aí. Vamos ver o time do cara. Timasso, mano. Timasso. Parece até o mesmo time que a gente jogou anteriormente, mas não é não. Mesma formação. Timasso, Timasso. Lukaku. Mano, Timasso. Muito bom. Bora para cima dele também, rapaziada. Então, vamos lá, meus negros. Vamos dar o pontapé inicial aqui. Começou o jogo. Esse cara aqui, pelo jeito, joga muito, muito, muito bem. Vamos ver o que vai dar isso aí, né, mano? Boa, Van Dijk. Vai, Van Dijk. Linda. Já passou. Bora, bora. Salah. Passou lá embaixo. Toca a bola. Isso. Vamos embora. Vamos embora, Salah. Vai, Salah. Boa, Salah. Boa, boa. Toca lá embaixo. Estou passando sozinho. Vai, Minang. Não consegue, né? Quase, hein? Quase, galera. Vamos embora. Lionel Messi para cobrança. Subiu. Vai, Alaba. De esquerda mesmo. Chutou. Muito fraco. Fazer uma tabelinha aqui. Passou. Bora. Alaba. Passou. Vai, Garotunei. Vai, Garotunei. Vai, Garotunei. Cruza. Vamos ver quem é. Sobe quem é aqui. Sobe. Uh. Aqui. Boa. Eu, NMS. Ah, você levou. Foi sorte agora, mano. Boa. Vamos embora. Vamos embora. Neymar. De fora da área. Chutou. Que gola. Golaço pegou na veia, cara. Golaço, mano. Mano, essa... Eu senti daqui. Pensa. Caraca, mano. Que paulada do Garotunei, mano. Cara. Golaço. Linda. Passou o Garotunei. Boa, Garoto. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Estamos jogando bem até. Moleque joga muito bem. Seja bem-vindo aí, ô Vinícius. Tamo junto, mano. O cara joga bem, mano. O cara tem 1.200 pontos, mano. Boa. Toca e passa. Toca e passa. Toca e passa. Boa, Garota. Boa, boa. Garota não. Garoto. Vamos embora. Fazer o cruzamento lá na área. Vamos ver quem é que sobe. Toca aqui, Alaba. Toca aqui. Toca lá em cima. Vai, Gimich. Vai, Gimich. Vai, Gimich. De fora da área. Caramba, que chutaço, mano. Se fosse esse daqui, era meio gol. Ai. Boa. Vamos embora, vamos embora. Passa, Salah. Passa, Salah. Passa, Salah. Passa, 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 passa. Passão, passão, passão. Linda, linda, linda. Vamos. 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 Vamos, Yang. Quase, mano. Que excelente passe, mano. Mano, esse time de destaque é muito apelão, galera. Muito apelão demais, mano. Olha lá, na área. Lionel Messi pra cobrança. Quinha aqui, Sababameyang. Alaba mesmo de direito. Golaço! Mano, Alaba de direito. Que pancada foi essa, Neném? Mano, essa foi, ó. Só tapa de qualidade, mano. Só tapa de qualidade, monstro. Você é louco, velho. Boa. Vamos embora, vamos embora. Tio Ronaldo. Aí, 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 lascou tudo. Aí, lascou tudo. Boa, ainda bem que tá fora. Boa. Cadê o Salah daqui, mano? Cadê o Salah, velho? Apareceu o Salah. Apareceu, galera. Vai. Vamos. Não consegue, né? Animar. Toca aqui. Boa. Palma, Yang. Vamos fazer mais um. Vamos. Vamos, 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 time. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Boa. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Hum... Bom, galerinha. Final de jogo. A gente fez 2x0. Se vocês quiserem que a gente continue aqui, é, esses desafios até o desafio 5, a gente pode continuar tranquilo. Mano, enfrentamos um clã. Um cara de um clã com pontuação muito, muito boa. Equipe Brasil tá de parabéns aí, ó. Top demais. Eu não sei se ele é YouTube, porque tem as siglas ali do YouTube. Se for um YouTuber também, tá de parabéns. Show de bola. Jogou muito. E, galera, cara, esse time destaque aqui é muito apelão. Vamos ver quantos pontos a gente ganhou, mano? Porque o cara tava com 1.200 pontos, hein? Então, a gente ganhou aí, não sei, não vou fazer conta agora, mas a gente ganhou bastante pontos aí. Sou ruim de matemática. Mas, cara, que time é esse, rapaziada? Como vocês viram aí, rapaziada, esse time aqui tá muito, muito apelão, mano. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem que eu finalize esse evento aqui, jogando só com eles, deixa bastante likes. Esse vídeo aqui bateu os 2.000 likes e eu vou finalizar esse desafio aqui junto com vocês. Beleza, rapaziada? Mano, se tiver alguma coisa aí que vocês acham que eu tenho que melhorar no time, deixa aqui nos comentários e tamo junto, beleza, rapaziada? Mano, que time apelão, mano. Só é um jogador apelão. Tamo junto, rapaziada. Então, deixa teu like, se for novo aqui no nosso canal, se inscreva. E, mano, a gente se vê no próximo vídeo aí. Tamo junto? Fiquem tontos com Deus. Forte abraço. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.